Cg mano niggas, cincentos gang De novo lino é beat, cuspe praga, pá é niggas E cá tem nem travanco, pude para as young niggas Gasta ali sozinho, bem cunha, well niggas Na mesmo beat mano, nona pula tuiga Faça magia na rima, chumando e baúba ali Essa tropa de elite, matador de lendário Umas rodas de cenário, dometes com visionário A mim tipo luxo, os lion rap, game é meu inteiro Mato niggas forasteiro, causando o estrago do beat A mim tipo explosivo, clã cinzento e oxigênio Pra manter a rádio vivo, vingadores estão na área Esmagando vossa carreira, sozinho o nome vence Diga, traga tua família, cunhadeiro na gatilha Tipo Bob Lee Swagger, ama para cuidar Mata niggas com cuidar, tacuda se cuidar Minha boca e bazuca, ativista de letra Kevin MC, aka Dominos e boss Na corta oxigênio, diz-se niggas sem sentido Cuta arma de melhores que ser bar, sem sentido Tudo linhas que não tá à esquerda, até tênis sem sentido Rouba bússola de niggas, tão a andar sem sentido A arrogância desses niggas é tudo o que tem sentido Pena de niggas, é tudo o que tem sentido Rime tanto o sentido, até parece sem sentido Mas não há nada, aqui é sem sentido Na praia do web, eu nado e não há fogo Sou tipo bombeiro, onde estou não há fogo Quando falo, cala a boca e se sendo niggas, só catigão Mima na 60, recebo visitas das damas Tipo parking, batonha, agressividade na beat Cá tem nada que maconha, custo barros agressivo Tipo purada de bofia, melhor que minas game Pica tem bofia Chega, pisado, mas de queixa, casulo Essa voz de homem, que toque de bumbulho Nica, voz de maricão, essa voz de machão Tá preocupa que é pouco, 10 e 8 é mais novo Se rapes na lança, insulta, pinta, canta, bom assunto Né sentido, cacurto, cacurto, pinta, dá respito Paquilo mais novo, coração de negre, tudo em cima de ti O Luterkin, luta a tudo custo, pa liberdades de preto Sim, a mídia é gueto, sim seto, mas gabandona é de gueto Cusa em minha cabeça, banso, uma puta quinta Black Panther eu sou, cis 9 eu não sou Blue Sixers que eu estou, em cima eu vou Em um bar, mago, sem bar, minha fluta, bicho, sem nada Armado é nada, no fundo a voz encanada World, are you one star, young king Yeah man, haha, sempre o mesmo, até hoje Só mudei do bairro homem, continuo ainda mesmo Nigga, com atitude na corrida Nesse na escuridão, que até pedi cunha rapazes Nova geração, no bem, a nós incapazes Rap e matemática, exige sempre prática Máquina científica, minha cabeça é gramática Ser o epa, se cuspe aquilo que a nós não te cuspe Se o cérebro não explode Se a capacidade e mega é capo de igual a que mim Pa benha micro galil, te dispara só Estalhe só com o fel, amigos, pa matar inimigos Nunca tem nem substituto, valor absoluto Não tá ramassa bom produto, na fracção diminuto Liderança, blood cinza, aliança fraterna Estrela de esquina, vim pra mudar boa rotina Corrimas violento, assassinando vos talentos Assinando o contrato, deixando o retrato Young King 600 Gang Young King Young King